Já direto aqui do estúdio, que bonito amanhecer, hein, doutor? Lindo, maravilhoso. Doutor Marcelo Almeida, cirurgião plástico, também faz parte da Associação Brasileira de Cirurgia Plástica aqui no Brasil. Bem-vindo, viu, doutor? Obrigado, doutor. Sempre uma honra e um prazer recebê-lo por aqui. Bom dia pra vocês. A gente tá aqui pra falar sobre a oxigenoterapia hiperbárica. É isso, doutor? É isso mesmo. Chama-se câmara hiperbárica. É uma terapia através de oxigênio. Oxigênio puro a 100%, onde você vai melhorar a resposta metabólica do ser humano. Pra que ele tenha uma recuperação mais rápida em lesões, pós-operatório e recuperação de atletas profissionais e envelhecimento natural da pele. Por falar em atletas profissionais, Neymar já usou essa câmara, não foi, doutor? Inclusive o Cristiano Ronaldo tem uma em casa. Olha só. Claro que a efetividade de você ter uma câmera hiperbárica em casa é diferente, porque o oxigênio fornecido pra câmera é diferente, né? O oxigênio, pra funcionar bem a câmera hiperbárica, tem que ser a 100%. Então é necessário uma usina de oxigênio própria pra gerar essa câmera hiperbárica, pra dar toda a sua efetividade necessária. Perfeito, doutor. Pra gente entender melhor, né? Pro público de casa entender melhor. Isso até pode ajudar o poder público, né? Essa é a câmera hiperbárica, né doutor? Isso mesmo. Como vocês podem ver, essa câmera hiperbárica é uma câmera que você vai pressurizar o paciente. Então o paciente fica deitado, super confortável, tem uma televisão, ele pode assistir o que ele quiser. Que legal. Durante uma hora, uma hora e vinte, ele vai receber oxigênio a 100%. Então você pressuriza o paciente com oxigênio. O oxigênio a 100% entra na corrente sanguínea, levando oxigênio puro para os nossos tecidos. O que ele faz isso? Vai melhorar a sua recuperação, vai diminuir os radicais livres, que são as toxinas que existem no corpo. E automaticamente vai diminuir o risco de você ter uma infecção. Então a oxigênio a terapia hiperbárica, para o serviço público, eu costumo dizer que ele diminui a internação e ajuda na recuperação do paciente. Perfeito, doutor. Isso pode ajudar o sistema público de saúde para que possa desafogar essas filas de pessoas que têm, né? Por exemplo, isso pode ajudar também no tratamento de pessoas com diabetes, né? Aquelas pessoas que estão no estágio mais avançado, né? Afetados pela diabetes. Você acha que isso pode ajudar o sistema público de saúde? Com certeza. Por quê? O que acontece? O paciente que está internado, porque ele sofreu um trauma de moto, como acontece muito aqui em Rondônia. Aí o paciente está internado, começa a receber tratamento com oxigênio, com antibiótico, e o paciente não cura. Por quê? Infecção hospitalar, o tratamento, nós não temos uma equipe especializada para isso. Você colocando o paciente dentro da câmara hiperbárica, o paciente vai diminuir o seu tempo de internação. Automaticamente, vai diminuir o gasto público. Vamos dar o exemplo de um paciente que tem pé diabético. O paciente com pé diabético, a chance dele amputar o pé é muito grande. Perfeito. Então, você vai colocar dentro da câmara hiperbárica e vai salvar esse pé. A chance de você salvar o pé no paciente diabético é acima de 50%. Caramba, olha só a eficiência disso. Olha só, a gente tem imagens, inclusive, aí. Claro, a gente embaçou a parte ali, né? Para o público de casa enxergar, mas é mais ou menos isso aí, né? Exatamente. Imagina esse paciente, então, que tinha uma necrose no pé e aí fez associado o antibiótico de terapia à câmara hiperbárica. Esse paciente deve ter feito aí umas 20 sessões de câmara hiperbárica para salvar esse pé. O tratamento, se não fizer a câmara hiperbárica associada, é uma amputação. Aí vem prótese, fisioterapia, isso tudo é um gasto público a mais. Então, quando você faz a terapia hiperbárica, você diminui o custo hospitalar e do SUS para esse paciente. Perfeito. Ou seja, ajuda a desafogar e ainda diminui os custos também. Com certeza. Tem outro exemplo para a gente ver aqui rapidinho, para o doutor observar. Isso é um exemplo bem mais simples, né? Bem mais simples. O paciente tinha uma lesão no pé por trauma, necrosou a lesão e aí fez antibiótico. Só que o pé é uma região muito difícil de cicatrização. O antibiótico não chega lá corretamente. Então, você precisa aumentar essa oxigenação. Como? Através da câmara hiperbárica. Então, a câmara hiperbárica vai levar mais oxigênio naquela área, o ângulo antibiótico vai agir melhor. Então, você vai diminuir todo o gasto público de uma forma só. Internação, você vai diminuir o gasto que ele vai ter depois de pós-operatório, de custo hospitalar, de próteses que pode usar e assim por diante. Doutor, pelo que eu estava lendo sobre a câmara hiperbárica, a infecção, no caso, acontece por causa dos vasos sanguíneos. E essa oxigenação é liberada através desses vasos sanguíneos. É de fato isso que acontece para fazer com que uma cicatrização rápida como essa possa acontecer? Vamos pensar em uma mangueira, uma torneira, onde tem uma mangueira. Na ponta dela é onde vai o vaso sanguíneo. Então, a água vem pelaquela mangueira e na pontinha lá sai a água. A corrente sanguínea é a mesma coisa. Só que conforme vai indo para a periferia, os vasos vão ficando menores. Então, quanto menor o vaso, menos sangue naquele local. Você precisa de sangue naquele local com oxigênio chegando nele. Quando você fecha, porque tem uma infecção, a infecção fecha os vasos sanguíneos. E aí não chega oxigênio. Não chega oxigênio. O que faz com que piore as situações. Piorou a infecção, como você entendeu, o raciocínio é bem lógico. Piorou a infecção, você vem com a oxigênio terapia hiperbárica, aumentando o fluxo de oxigênio para aquela área. E a câmara hiperbárica ajuda muito nisso. É ela que faz essa função. No caso, ela libera ali aquele espaço que está infeccionando. Liberou o espaço, vai ao oxigênio, o paciente fica curado. Perfeito. Agora, doutor, você já fez esse tratamento em pacientes. Você falou de 20 sessões. Para um caso simples como aquele que nós mostramos, quantas sessões é possível e depende de cada caso. Então, existe três protocolos para câmara hiperbárica. Para lesões e infecções como essa, que você pode ver, em torno de 5 a 10 sessões. Uma coisa bem simples e tranquila. Certo. Conforme a gravidade da lesão, o maior número de sessões você vai fazer. Existe protocolo para lesões como essa, um protocolo para pós-operatório. Você fez uma cirurgia qualquer, não só cirurgia plástica, como qualquer outra cirurgia. Você vai entrar na câmara hiperbárica, onde a sua recuperação vai ser mais rápida. Perfeito. E existe o protocolo para a câmara da juventude. Câmara da juventude. Isso. Onde você entra na câmara hiperbárica para diminuir o seu processo inflamatório corporal, diminuindo o envelhecimento das células. Provado cientificamente por trabalhos americanos na revista de biologia, que é uma revista de nível 7 no Brasil, na revista americana, nível 7 CAPES. Então, resumindo, você tem três protocolos. Para infecção, câmara da juventude e pós-operatório. Ou seja, essa câmara da juventude, muita gente ficou interessada agora para saber disso, até eu fiquei, né? Como é que funciona ela, doutor? Bom, olha lá. Eu, Marcelo, tenho entrado na câmara hiperbárica uma vez por semana. O que ela faz? Eu estou saudável. Entro na câmara hiperbárica para diminuir o quê? O meu processo inflamatório natural. Quando a gente caminha, a gente trabalha, a gente come, a gente libera radicais livres. Isso, envelhecendo o nosso corpo. Perfeito. Você envelhecendo o corpo, vai diminuir, vai aumentar a flacidez de pele, flacidez muscular. A câmara hiperbárica, ela previne isso como? Levando oxigênio para essas áreas de fadiga do corpo naturalmente. Você vai liberar o oxigênio, diminuir os radicais livres, que são as toxinas corporais, diminuindo o envelhecimento natural. Perfeito. Então, câmara da juventude. Ajuda aí, né? A pessoa tem aquela aparência mais jovem, né? Por mais tempo. Exatamente. Ontem, eu estava em São Paulo e um professor meu que eu encontrei ano passado, ele falou, Marcelo, o que você está fazendo se está parecendo mais jovem? Eu falei, além de Botox, eu faço câmara hiperbárica uma vez por semana. Mas é uma boa, né, doutor? Com certeza. Ajuda bastante. Perfeito. Então, doutor, a câmara hiperbárica pode ajudar muito o sistema público de saúde. Essa é a nossa intenção, de que a gente possa mostrar para o público que tem jeito, sim, de poder resolver casos mais complexos, de forma mais rápida e com menos gastos, como o doutor bem aqui já disse. Eu costumo dizer que para você diminuir o gasto público, você precisa ter alternativas onde você vai diminuir o custo hospitalar, o número de cirurgias e, principalmente, o que esse paciente gasta após esse procedimento. Perfeito. Então, você precisa ter um arsenal de coisas para que o serviço público consiga ter essa verba para outras áreas. O oxigênio-terapêbárica veio para ajudar o serviço público para diminuir e desafogar essa parte. Uma última pergunta, doutor, sobre essas sessões, o intervalo delas, como é que funciona? Depende da gravidade da lesão. Por exemplo, você tem uma lesão no pé diabético, você vai fazer todos os dias. Você vai fazer em média de 20 a 40 sessões para lesões mais graves. Perfeito. O protocolo de pós-operatório, você vai fazer todos os dias de 2 a 5 sessões. E a Câmara da Juventude, uma vez por semana. Uma vez por semana já é o suficiente. Já é o suficiente para a gente ficar um pouco mais jovem. Exatamente isso. Doutor, prazer recebê-lo aqui. Digo mesmo. Por ter explicado melhor sobre essa Câmara Hiperbárica, né? A Câmara da Juventude também, enfim. A Câmara da Juventude. E a gente fica satisfeito que cheguem mais tecnologias como essa para que a gente possa melhorar a vida de cidadão, melhorar a vida de todo mundo. E ajudar o serviço público, obviamente, a ter esse desafogamento que a gente sabe como é a nossa saúde. Perfeito. Doutor, uma ótima terça. Foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado. Bom dia pra todos vocês. Bom dia, gente. Até mais. Até mais.